Tô pequeno aqui, vou voltar no grupo. Um videozinho aqui. Dia 7 de setembro. 8 horas da manhã. Tem nada no mato, os criadores e animais foram embora todo mundo. Tô por aqui, ó. Tô no banho de sol na peça. Tô na peça. Tô na peça. Tô na peça.